Olá, meus amigos, eu venho trazer esse vídeo que Paulo Figueiredo fez uma live no dia de hoje, 18, falando sobre a sua saída da Jovem Pan, o que resultou nas consequências do seu comentário no dia fatídico de 8 de janeiro, das invasões lá na Praça dos Três Poderes, muitas críticas que ele recebeu e ações judiciais, ele explica tudo nessa live de 54 minutos, mas aqui eu fiz alguns cortes para que possamos entender a saída dele. E ele também, no final, ele fala, dá um relato do que ele pretende fazer como profissional, como jornalista. É muito bom, está muito bom você participar e se você gostar, deixe o seu like, acompanhe. E aí veio a história de que eu fui demitido. Será que eu fui demitido? A resposta, como sempre, em imprensa, a resposta é não. Eu não fui demitido da Jovem Pan. Ué, mas como assim? Você não foi demitido? Você não. Eu não estou, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Não estou, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Mas não fui demitido. Uma ação jurídica deixou a Jovem Pan em pânico, para repetir Paulo Figueiredo. Escute o que ele disse sobre essa situação em que a Jovem Pan pediu... E aí veio um promotor, esquerdinha, estrelinha. No entanto, a Jovem Pan entrou em pânico. O pânico, o pânico, o pânico, o pânico, a Jovem Pan, estou em pânico. Tu tinha, começou a achar que ia perder a concessão, e não aguentou o rojão. Foi isso que aconteceu. Não aguentou o rojão, eu liguei, eu recebi a ligação no dia que saiu. Me falaram, Paulo, tem como você não fazer o programa hoje? Porque a gente está vendo o que vai acontecer. Aí eu falei assim, ué, claro. Como assim, a missória de vocês? Claro, não tem problema nenhum. Pô, ótimo, estou enrolado, vou fazer outras coisas. Daí veio isso. Depois, viraram e falaram assim, no dia seguinte me pediram para não fazer de novo. Aí eu pedi a semana fora. E daí, na quinta ou na sexta-feira, me ligou o jurídico, dizendo que nós estávamos sendo afastados por um tempo, até que eles pudessem responder as demandas, porém não demitidos. E daí, meu amigo, aí eu falei assim, olha, vocês fraquejaram. Esfraquejaram. Eu entendo, de novo, me compadeço, entendo, mas essa atitude é errada. Vocês não podem retroceder. Não podem, tem... Porque se eles forem fechar vocês, eles vão fechar de qualquer jeito. E entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra e terá a guerra. E aquilo foi, assim, muito triste. Para você que gosta do canal, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal e veja o futuro de Paulo Figueiredo. Eu ainda estou delineando os meus planos. Eu devo ter um programa duas vezes por semana no Brumble. Devo continuar com entrevistas, algumas entrevistas em estúdio. Vou continuar trabalhando muito fortemente para aumentar a minha presença e estou negociando a fechar com um veículo grande de mídia tradicional americano para falar de Brasil. E, hoje, meu objetivo é garantir que as pessoas no mundo saibam o que está acontecendo no Brasil. e vocês estão na کیção e se estão no Brasil. Eu falo aqui contra oряuo eu acho que são membrana acho que é um objeto